Quantas vezes tentei, já caí e levantei É você que me mantém de pé Não preciso gritar, você vem me salvar Você sabe quando eu vou chorar Parece não ser esse mundo, porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano, se é um anjo Exagero a falar de você, passou meu tempo te admirando Só queria saber se é ser humano, se é um anjo Diz aí quero ouvir de você, eu insisti em te mereço tanto Só queria saber se é ser humano, se é um anjo Parece não ser esse mundo, porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano, se é um anjo Exagero a falar de você, passou meu tempo te admirando Só queria saber se é ser humano, se é um anjo Exagero a falar de você, passou meu tempo Exagero a falar de você, passou meu tempo